Leitura do Código Nacional de Acessibilidade Seguintes categorias Ostomia é um procedimento cirúrgico que consiste na abertura de um órgão louco, como por exemplo, algum trecho do tubo digestivo do aparelho respiratório, urinário ou outro qualquer, podendo ou manter uma comunicação com o meio externo, através de uma fístula, por onde pode se conectar um tubo de inspeção ou manutenção. Projeto Audiobook A sua voz amiga Locução Marisa Freneda Locução, edição e sonoplastia técnica Vinícius Freneda